Olá pessoal, tudo bem? Eu quero ensinar uma música legal pra você que quer aprender a ferrar. Vamos lá? Para aprender a progressão, é muito fácil, preste atenção. A onda sem ar e salta uma, é pra constar que a rada permanece o ar. Um, 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 amigual, mas um, 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 um. Tchau pessoal!